O time do Corinthians, chegando ali o Romarinho! Gol! Romarinho do Corinthians! Isso é de estrela! Isso é pra cair! Nas graças, pra morar no coração da fiel torcida! E a jogada começa com o Paulinho tomando a bola do Riquelme! Emerson ajeita, Romarinho dispara, fica na cara do gol! E o gol não ficou pequeno, o goleiro não ficou gigante! Ele teve qualidade, habilidade, frieza! Foi o primeiro tapa na bola que ele deu na Libertadores da vida inteira! E manda pro fundo do gol! Romarinho, camisa 21! O Corinthians empata o jogo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí